MÚSICA 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 O segundo tempo do jogo, a equipe da Polônia é muito fechada, como você está tendo aí, o time jogando muito recuado, depois de uma pressão que fez no primeiro tempo contra a França, ele assim chegou perto do gol, muito perto do gol, acabou tomando 1 a 0, e agora recua, a França tem o controle do jogo, nesse momento, o governo Sérgio sendo atendido. O gol é a França jogando fechadinho, agora esperando, você vê aí, essa foi que eu tirei momentos, segundos antes do gol do Mbappé. O Mbappé acaba de marcar o segundo gol da França. Uma jogada de transição rápida, pela direita com o Chirou, o Mbappé foi servido e fuzilou. Instantes antes do gol, era esse aí que você está vendo o posicionamento do time francês. Adora jogar em velocidade. Dê o campo. Um abraço, amigo. 2 a 0 para os campeões do mundo. A Polônia vai se complicando. Agora, caminho aqui do All Byte Stadium. O Mbappé já meteu mais um gol. A França já está comemorando a classificação. Um susto no primeiro tempo ali, com aquela pressão polonesa, que nada mais, né? A França vai confirmando seu favoritismo e o Mbappé vai mostrando que é realmente um jogador absurdamente decisivo, né? Primeiro gol, passe dele. Segundo gol, gol dele. Terceiro gol, gol dele também. A França despacha a Polônia e segue na Copa. Vamos agora ao Byte, no estádio mais ao norte, mais distante, aqui da área central de Doha, para acompanhar a Inglaterra contra Senegal. Estar aqui no All Byte não foi fácil. Sair logo do Mbappé de chegar aqui, 60 quilômetros de distância. O estádio ficar por cercado, mas chegando em cima da hora do jogo, é uma confusão. Mas chegamos, pegamos o jogo desde o início. A Inglaterra acaba de fazer o azar com o Jordan Henderson, jogada por Bellingham, pela esquerda. Ele ficava bem Senegal quando os ingleses abriram o placar. Isso foi o dos ingleses, depois o Senegal que librou as ações, quase marcou o gol. E foi uma grande intervenção, até que agora o Henderson fez o a zero. Essa batucada ao fumo não para, é uma batucada da turma de Senegal. O Harry Kane amplia para 2 a 0, uma jogada rápida, fulminante. Primeiro gol do Harry Kane na Copa, ele que está distribuindo o plástico para os companheiros. Agora a banda das redes, grande gol da Inglaterra, fulminante contra a Dove. O time inglês que não fosse saltar, mas vai confirmando o seu favoritismo. E avançando nesse momento para enfrentar a França. Bom jogo aqui no Albaix, no distante Albaix. Valeu, Tatiana, até agora. Aqui é valo de jogo, o pessoal circulando por aqui, aqui na área onde ficam os banheiros, ficam também os bares e os serviços aqui do estádio Albaix. A Inglaterra fez o primeiro tempo bom, correu riscos, né, porque o Senegal conseguiu controlar as ações em dado momento. Chegou, inclusive, a levar muito perigo numa bola que o Saka tocou a bola para trás. E o Bickford fez uma grande defesa, mas a qualidade do time inglês acaba prevalecendo, né. O Bellingham jogando demais. O jogador do Borussia Dortmund, ele comanda tudo ali no campo, conduz o time no ataque, fez a assistência com o gol do Henderson e depois participou do início da jogada com o Fodder, servindo o Harry Kane, que pelo menos pôde marcar aí, já fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo, ele que vem distribuindo assistências. Dessa vez marcou o seu gol. Pelo jeito teremos França e Inglaterra se enfrentando na fase de quarta-feira final desse Mundial. Vamos ver de segundo tempo se os ingleses confirmam, de fato, essa classificação. Lá dentro, a batucada do pessoal do Senegal, marcando a presença, bem característica, né. É um ritmo que fica tomando conta do estádio o tempo inteiro e os ingleses, em maior número, torcendo bastante empolgados com a vitória parcial da sua seleção. Vamos para o segundo tempo e a gente volta a conversar depois. Valeu! Mais 3 a 0, mais uma assistência de Fodder. Jogada iniciada por Kane para variar. Saca amplia. O Fodder na reserva. O saltimeste também, vou te contar, hein. Como a Inglaterra descendo com 3 a 0, a seleção do Senegal. Vai enfrentar a França no próximo sábado. Por isso, os favoritos vão avançando na Copa do Muro. E as equipamentos cotadas vão ficando pelo caminho. Bem, espero que você tenha curtido esse vídeo, dessa nossa maratona hoje, percorrendo os estádios aqui a longas distâncias. Nem antes existe, acredite, no Catar. Para acompanhar os dois jogos envolvendo a França contra a seleção da Polônia e a Inglaterra diante de Senegal. Você vê também aqui embaixo os links para o nosso canal de cortes. do nosso clube de membros, do nosso curso 360 com produtos do canal, do blog do Mano César do Allsport e também, claro, do nosso curso online de jornalismo esportivo. Seguiremos por aqui. Filos e fortes. Valeu. Saudações. Filos e fortes. Filos e fortes. Filos e fortes. Filos e fortes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri